E aí, povo! Beleza? Aqui é o Invalpilter e trazendo pra vocês mais um vídeo de Plants vs. Zumbi Gaiden Fair 2, isso mesmo! Hoje nós vamos concluir uma missão. Nós temos que fazer essa missão aqui, galera. Eu vou lá mostrar pra vocês no quadro de missões ativas, que é o Complete Operação Jardim na fábrica Zetats, pelo menos na dificuldade normal, beleza? Então, partiu. É muito simples. Você vem aqui no carro do Dave, Operação Jardim, Operação Jardim de um jogador, e você vem aqui no mapa Zetats. Zetats, 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 Zetats... Fábrica Zetats. E nós temos que completar pelo menos no normal, mas eu vou pôr no difícil, porque eu quero desafios! Carregar! Beleza, partiu! Partiu, Dave! Olha só! Muito show de boa, lá! Beleza, então, galera. Como que funciona o Operação Jardim, pra quem não sabe? Você vai ter várias ondas de zumbis, dependendo se for de zumbi ou planta, mas eu acho que é de planta, porque o ícone tava de planta, isso mesmo. Então, com quem nós vamos jogar? Eu queria jogar Coronel Milho, então vamos. Coronel Milho não, com Churras Milho, mas eu vou jogar com Churras Milho. Beleza, é o Churras Milho, eu gosto muito dele, e até porque a gente acabou de dar o upgrade nele. Beleza, agora vocês tão vendo que tem três vasos na minha frente, são os ajudantes. Se eu estivesse jogando online, seriam outras pessoas, mas... Como só tá eu aqui, então vai ser... A rosa vai ser um ajudante. Vamos ver outro. Ahn... Uma... Um girassol de pelúcia, que é um champion... É um champion não, é um personagem que eu jogo bastante, tá, galera? Vocês vão ver uns vídeos aí de eu jogar com ele. E eu acho que eu vou pegar um citrinador. Beleza, porque eu peguei o citrinador? Um tanque, um pra curar nós, e uma fada que é tipo uma assassina de tão forte que ela é. Tá, agora nós temos que escolher três lugares para plantar. É... Só um lugar que nós vamos utilizar. Tem o A, que eu não gosto de lugar fechado, pra defender. Tem o B. E tem o C. Ahn... Vamos pro C. Deixa eu ver se o C é bom. Já... Já usei a skill aqui só pra ir mais rápido. Pra chegar nos lugares. Ah, vamos no C então, galera. O que vocês acham? Vamos no C? Porque, ó, tem uns lugares legais pra se esconder e tudo mais. Ou não? Ixi, o C parece muito chato. O C, galera. Não, vamos pro A. É, eu não gosto de lugar fechado. Parece que é muito difícil, assim, tipo... Vem de vários lugares e fica muito complicado de tentar defender, né? O B parece bom. Ah, achamos então o B. Olha só, lugar amplo, aberto, mas fácil de defender. Plantar. Aí vamos ver as waves. O que é waves? É, tipo, as ondas. As ondas de minions. Então, eu vou colocar uns vazinhos aqui pra defender nós, né? Umas dispara-ervilhas. Dispara-ervilha metalhadora. Vou colocar aqui, deixa eu ver o que eu posso pôr. Uma dispara-ervilha normal. Beleza, deixa eu ver aqui minhas missões. 25 assistências. 3 jogos subnations. Conquisto o título de mestre assistências. E da planta. É essa operação de artinho que nós estamos jogando. Mas ali tá falando. Coloque no normal, pelo menos. Mas não, nós colocamos no difícil. Conforme eu vou abrindo pacotinhos, eu vou liberando novas plantas pra plantar nos vasos. Óbvio, né? Plantar plantas nos vasos. Ô, meu Deus. Tá. Ah lá. Nova onda. Começou. O zumbi se aproxima. Eu tenho que saber de onde eles estão vindo. Ó, vai vindo aqui. Essa porta. E só. Ó lá, lá, lá. Estão vindo. A primeira wave é bem facinho. Então eu já jogo aqui meu ataque de mísseis. Ó lá. Ó o citinador, a galera, me ajudando. Então, de boa. Bem de boa. Tô pegando ali um multiplicador de experiência. Beleza. Matei um ali. Já matei outro. Acabou? Não, não. Tá vindo do outro lado agora e eu deixei de ver. Caraca, tá vindo por aqui, galera. Cadê? Lá, 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 lá. Tão vindo tudo aqui. Então eu já uso o míssel pra acabar com tudo. Olha isso. Nossa. Olha esse som. Que gostoso de ouvir esse som. Esse som é bom demais. Beleza. Matei ali. Tá vindo mais lá na frente, galera. Tá vindo por baixo. Ó lá, lá, lá. É. Atirem 12 horas da sua direção. Beleza, beleza, beleza. Matei um ali e acabou. Beleza. Horda perfeita. Horda perfeita representa o quê? Que nós matamos todos os bichinhos. E se por acaso um de nossos personagens morrer, eles automaticamente, quando ganharmos a horda, eles revivem. Beleza? Então, por isso eu coloquei um girassol. Porque se reviver, ele vai lá e cura. E a inteligência artificial do jogo tá muito bem feita. Tá muito bem feita. E, ó, tamo na horda 2, hein. Agora vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. Vai vir, eu acho que, bastante bichinho. Ó lá, lá. Tá vindo os bichinhos, os rapidinho. Então tem que tomar cuidado que eles explodem. Beleza, ó. Agora aí veio até um zumbi soldado. Que é como se fosse um jogador, ó. Beleza? Ele vai morrer com fogo, sabia. Ó lá, lá, lá. Já tô invadindo a vida do jardim aqui. Tem que tomar cuidado. Ó, tá vindo um de cabeça de cone. Cabeça de cone é forte. Beleza, já matei. Olha só, o nosso champion também... O nosso champion, o nosso personagem, ele também acaba evoluindo. O que fica muito legal. Porque... Não fica um jogo cansativo. Ah, não. Veio um pirata. Pirata é bom, viu, galera. Tem que ficar um pouco esperto. Não fui eu que matei. Mas beleza. Matei um ali. Agora tem um soldado pra matar. Caraca, olha a vida da Rosa. Cadê a Rosa? Rosa, volta, minha filha. Olha um zumbi aqui por trás. Beleza, nível 2. Olha só. Pegamos nível 2 já no churras milho. Ó, quando a gente chegar na wave 5, na nova horda 5, vai vir o chefão. Que provavelmente vai ser um zumbi grande. Pode ser um zumbi dançarino. Pode ser o feijão milho extraterrestre lá. Que é um chefão muito louco que aparece nas missões. Que eu vou tentar mostrar pra vocês. Beleza. Os bichos agora vão vir... Ah, pontos de controle. Corrida pelos pontos de controle. Então, agora tem algumas missões, cara. Pra concluir. Ó, outro ponto de controle. Então, vou acabar utilizando a bomba pra matar. Beleza. Ponto de controle. O ponto de controle é meio que dar umas missões pra você. Tá. Eu tenho que concluir tudo aqui, tá? Tem 300 zumbis atrás de mim. Eu tô até vendo. Ou não. Ah, o... O girassol de peleus também ajudou. Beleza. Eu acho que o ponto de controle tá aqui pra trás, ó. Beleza. Eu tenho que concluir tudo. Até voltar lá e defender. Ponto de controle. É meio que foi... É como se fosse ponto, sabe, galera? Ó, e a horda já acabou. Meu time inteiro já matou tudo. Por quê? Meu time é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Beleza. Ó, eu tenho que terminar aqui a quest. É tipo uma quest que é aleatória. Onde que tá o outro? Ali. Ó, eu acho que aqui é a última. Vamos ver. Beleza. Ganhei umas moedinhas aí. Algumas coisas. Eu acho, né? Ah, era um bônus. Ganhei 750 moedas só de bônus. Tá bom. Não vamos reclamar, não. Beleza. Tem missões também que você libera personagens pra te ajudar. Fora esses três aqui que eu acabei colocando. Você também libera outros. Mas são missões aleatórias. É bem difícil de acontecer. Ó, a gente tá na horda 4. Quando chegar na 5 vai rodar a roleta, hein? Então fique esperto aí quem tá assistindo. Que... Ai, caramba. Tem um cara lá em cima. Já joga o missão aqui embaixo. Já destrói tudo. Beleza. Não deixa explodir. Aê, beleza. Esse treinador... Esse treinador é bom, cara. Eu gostei desse treinador. Já uso aqui meu ataque de helicóptero pra matar todo mundo que estiver vindo por aqui. Beleza. Tem que atacar o de jornal. O de jornal enche o saco porque ele usa o jornal pra se defender. Caraca, meu. Eles não morrem, não. Aí, a rosa tá matando tudo pra mim. Beleza. Cadê? Nossa, tem aqui em cima. Destruindo a minha planta e eu nem percebi. Beleza, então. Tem outro ali. Mas, beleza. Já matei. Agora eu jogo o missão pra cá. E mato geral. Ou seja, não matou geral. Então eu vou ter que utilizar a minha habilidade expert. Beleza. Já vou matando aqui, ajudando a rosa. Porque, coitado da rosa, né? Caraca, deixa eu matar aqui. O problema do coronel milho é que ele demora. Demora demais pra carregar, meu. Demora demais pra carregar as armas. Beleza. Tá faltando um zumbi. É um soldado aqui, ó. Beleza. Matamos. Ganhando. Olha só. Já tô quase na metade do nível 2. Até que não é tão chato jogar assim, não, hein. Vou até colocar aqui um repolho boxeador. Porque o cara é bom, meu. Beleza. Agora é a ordem da 5. Acho que vai ser a roleta. Aí o bicho pega, galera. Fica esperto. Trema diante do caça-nico do zumbão. Caraca, caça-nico do zumbão. Agora é a hora do chefão. Até rimou, cara. Estou animadão. Beleza. Vamos ver zumbis. Vários zumbis. Ai, cara. Vai vir o chefe do robô. E vai ver mais zumbis. Caraca, vai vir muito zumbi agora. É a ordem da 5. É a ordem do chefão. Olha lá. A ordem do chefão. Se liga, galera. Vai vir muita coisa. Nossa, vai vir dos dois lados? Não. Vai vir de um lado só. Então, eu já jogo aqui o ataque. Que vai vir zumbi pra cacete. Então, olha só. O ataque zumbi ali. Ai, caramba. Ferrou. Olha o chefão aqui. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho do chefão. Velho do céu. Olha o tamanho desse chefão, cara. Vai se ferrar. É muito grande. Eu vou focar ele, galera. Dane-se os zumbis. Meu time me ajuda. Olha isso, cara. Eu esqueci o nome dele, cara. É zumbido em alguma coisa. Deixa eu atirar aqui. Não acertei ele com a habilidade. Nossa, se ele me acertar, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Ufa, consegui sair. Beleza, time. Ó, meu time pelo menos tá trabalhando. Tá trabalhando. Cara, ferrou. Já joga aqui. Não, 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 não. Nossa, galera. Ele usa a habilidade pra ir mais rápido. Ah, se foca na cabeça aqui. Dá mais dano. Ai, vou morrer, vou morrer. Não, galera. Me ajuda, me cura. Ih, girassol de pelúcia. Por isso que é muito bom colocar um girassol quando você for no jardim. Tem que mirar na cabeça pra dar mais dano. Senão ali ele defende. Agora eu uso dois, ó. Matei um zumbi, mas não matei o chefão. Agora eu vou usar aqui, ó. Ó, ó. Beleza. Tirou um pouquinho só. Calma, ele demora demais pra carregar as habilidades. Beleza, matei o cientista. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Mirar na cabeça, mirar na cabeça. Ai, ferrou, 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 ferrou. Ai, caraca do céu. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Beleza, matamos. Agora só falta matar um zumbi que tá lá em cima. Deixa eu pular. Olha só como eu sou rápido, ágil, esperto. Não, você não vai destruir meu jardim não, rapá. Beleza, destruímos a horda do chefão. Ah, o nosso jardim acabou tomando alguns danos. Mas bora que bora. Porque agora é a nova horda. Então eu vou colocar mais espalha de ovelha. Ah, cara, eu tô caçando muito meus vasos. E sabia que tinha uma missão que era pra colocar vasos? Eu sempre acabo esquecendo as coisas. Beleza, mas pera aí cinco segundinhos. Meu, se você for jogar pela São Jardim, sempre coloque um girassol. Vocês viram só como ele é útil. Ele é muito útil, muito, muito útil. Beleza, agora os zumbis vão vir lá do outro lado só. É, só lá do outro lado. Então, eu acho que vai ser por baixo, hein. Ah, não, já tá vindo por aqui, ó. Ah, é por cima, cara, é por cima. Então, eu já coloco um ataque aqui. Beleza. Já uso aqui a bomba. Beleza. Já uso dois. Ah, cara, me travou. Acabei não usando a habilidade. Beleza. Tem zumbi atacando aqui, cara. Tem zumbi atacando. No nosso jardim. Ai, tá vindo muito zumbi agora. Beleza, ali vai morrer. Nossa, tá vindo muito zumbi. Toma aí no chão. Beleza. Tem zumbi da onde, cara? Ah, é por isso que era lá do fundo. Ah, vou morrer. Me cura, me cura, me cura. Boa, 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 boa. Beleza. Matei aqui. Agora falta matar o cientista. Ah, minha vida, minha vida, minha vida. Calma, calma, calma. Ô, louco, não morre. Morreu. Beleza, falta um, falta um. Destrui minha planta. Ah, os caras estão aqui. Acabou, rapaz. E na próxima horda eu vou pegar level 3, hein. Vou pegar level 3. Beleza, 10 segundos. Ó, vocês viram que tá ficando muito difícil. Eu quase morri na horda do chefão. E agora é nessa horda. Agora é a horda 7 ou 8? Eu não lembro. Agora é a horda 7 ainda? Nossa, que demora. Quando chegar na 10, acaba. Quando chegar na 10? Ai, caramba. Tá vindo agora os robôs zumbis, cara. Ah, não. O robô zumbi é muito forte. É o soldadão de chumbo. Olha só, muito louco. Vocês viram só que ele morre rápido, mas ele é muito forte. Beleza, coloquei os vasos ali. Acabaram matando ele. Tá, eu acabei errando. Beleza, já matei outro. Acho que eu vou pegar level 3 agora, hein. Cadê? Acabou? Ah, não. Tem mais aqui, ó. Do outro lado. Eu tô... Não deu dano, cara. Não deu dano. Beleza, peguei level 3 e acabou agora, eu acho, hein. Aí, morreu. Beleza, beleza. Já uso aqui o ataque. Beleza, beleza. Nossa, cara. Eles são muito fortes. Não, 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 não. Vou morrer. Vou morrer. Nossa, eles não morrem. Impressionante. Agora eu vou morrer. Beleza, me cura aí. Me curou, me curou. Aê, time. Muito bom, meu time. Meu time de bots. É muito bom. Beleza, agora é hora da 8. Eu quero que chegue na 10 logo. O que a Rosa tava dando ali? Sai fora, hein, Rosa. Você é muito tonta. Beleza, agora um zumbomba. Precisamos detê-lo. Ah, não. É um zumbi que carrega uma bomba nas costas. Quer ver? Só preciso saber de onde eles vão vir. Ai, 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 ai. Eu tenho que ir lá atrás agora do zumbomba. E o problema é que o jardim vai ficar invulnerável. Ó, ó o zumbomba aqui. Olha lá o zumbi carregar a bomba. Ah, já vamos matar ele. É, é bem de boa. Aí, ó, acabou já. Bem fácil, bem de boa. Tá, agora a gente tem que voltar lá pro jardim. Porque os zumbis tão indo de lá. Tá, beleza. Tá tendo zumbi aqui do lado esquerdo. Olha só o soldado. Vai morrer com fogo. Nossa, zumbi bandeira é rapidão. Ai, é o bandeira com cabeça de balde. Deixa eu chegar mais perto dos daqui pra matar esses caras. Já usa o ataque do milho. Beleza, tá matando ali, tá matando. Beleza, beleza. Caraca, eu preciso colocar aqui um de gosma. Porque o meu time não tá querendo defender o jardim, não. Beleza, acabou. Horda 9. Faltam aproximadamente, ou não, falta exatamente uma wave. Agora estamos indo pra 9. E a próxima é do chefão mais poderoso ainda. Às vezes pode vir dois chefões, viu galera. Quando dá o caça-nique do zumbão. Ai, cara. Eu não posso perder. Porque se eu perder, eu perco a quest, né. Olha lá, tem um capitão lá. Beleza. Olha lá o zumbi de balde. É o capitão, né. Beleza, acabei matando um que eu não queria. Ah, não. É o barril. É o zumbi de barril. Ele defende muito. Olha os caras aqui. Nossa, ele aguenta muito a porrada, esse zumbi aqui, galera. Vocês vão ver. Ó. Ele aguenta muito a porrada. Vocês viram só? Olha o tanto de porrada que ele aguenta. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa me matar, não. Beleza. Tá vindo mais lá da frente agora. Vamos ficar espertos. Vamos ficar espertos. Tá subindo a escada ainda. Opa. Eu não gostei muito de jogar com o pirata. Não sei porquê. Vai, morre. Nossa, rapaz. Ai, acabei errando. Ateco de milho. Beleza. Opa. Acabei acertando até. Aqui, aqui, matando esse. Ô, louco. Tá aguentando mesmo, hein. Eu já venho aqui e já uso dois, ó. Ó lá. Já dei um dano legal. Beleza, aqui. Já uso aqui no chão. Ô, louco. Ele aguentou. Rapaz, esses barril estão enchendo o saco, hein. Ô, louco. Aguenta muito. Beleza, cara. Aí, acabou. Agora eu acho que acabou. É o último esse. Beleza. Agora, se preparem que vai ser a última onda de zumbis. Agora vai ser o bicho. Agora vai pegar e vai ser muito difícil. Ó lá. Gire o caça-neco do chefão. Tomem essas suas plantas. Então, agora prepara. Ai, 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 meu coração. Beleza. Ganhei quentão. Opa. Vai quentão. E... Oxe. Horda da bolada? Ah, ele vai repetir. Eita caramba. Ai, ai. É o zumbi gigante que carrega um bebezinho nas costas. Não é tão forte. Deixa eu ver se eu me lembro. Se é esse mesmo. Ah, a ordem da bolada. Se eu ganhar, eu ganho cinco mil. Uh, rapaz. Tá. Vamos lá. Vamos que vamos. O meu foco é o chefão. Cadê o chefão? Ah, ele lá. Olha que da hora que ele é. Ah, é o do poste. Esse daqui tinha no... Tá, beleza. Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo. Olha a vida dele como já tá. É bem de boa. Mas eu preciso ganhar pra ganhar cinco mil. Cinco mil. Nossa, tem all-star. Tem um caramba quatro aqui. Nossa, rapaziada. Beleza. Ele tá fo... Não. Me destruíram? Usa a reanimação. Rapaz. Eita, meu. O que tá acontecendo? Eu usei habilidade. Nossa, ferrou. Como que eu vou reanimar meu time? Ai, ai. Morreu tudo já. Falei pra vocês que é difícil a ordem da bolada? Olha, o Sintenador tá matando lá. O Sintenador tá me ajudando. Olha, o Sintenador vai aguentar. Morreu. Calma. Caraca, ele usa o poste pra me matar. Eu tenho ainda duas animações. Eu preciso só matar ele aqui. Caraca, ele aguenta muita porrada. Beleza, agora ele morre. Beleza, matei. Agora eu preciso matar mais alguém. Nossa, tá cheio de zumbi aqui. E meu jardim tá morrendo lá. Calma, deixa eu matar o All Star, que é o All Star da merda. O All Star dá problema. Beleza, olha o meu jardim morrendo lá. Olha o meu jardim morrendo lá. Deixa eu vazar. Quem tá atirando em mim? Beleza, beleza. Eu podia ter um girassol pra me curar, né? Beleza, beleza. Vou morrer. Vou morrer de novo. Não, 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 não. Beleza, agora eu tenho a última reanimação, parece. Beleza. Eu tenho mais duas. Calma, calma. Vai dar tudo certo, galera. Ai, 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 ai. Tem outro, outro chefão. Nossa, galera do céu. Ferrou. Eu tenho pra me curar? Não tenho. Ferrou. Não tenho pra me curar. Calma, calma, calma. Nossa, o jardim vai morrer. O jardim vai acabar morrendo. Calma, calma, calma. Eu vou usar aqui a bomba. Beleza, beleza. Nossa, tirei bastante, tirei bastante. Calma, agora. Agora é só controlar aqui. Agora é só controlar aqui. Ai, 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 ai. Vocês viram só como é difícil? Não é fácil. Eu falei pra vocês que não é fácil. Calma, calma. Eles são muito poderosos. Pelo menos ainda tem um vazinho ali pra me proteger. Nossa, perdi duas animações. Caraca do céu. Quero matar logo. Pô, a última wave é difícil demais. Falei pra vocês. Olha isso. Não termina. Aí, agora acho que morre. Aí, nossa. Ganhei muita grana. Aí, reviveu todo mundo. Acho que agora acabou, né? Boa. Beleza. Beleza. Nossa, mas demorou. Rapaz do céu. Como que demorou? Vá para a área de pouso. Onde é a área de pouso? Achei. Nossa, vocês viram só? É muito difícil. Ai, 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 ai. Não acabou ainda. Tem mais. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. A área de pouso. Agora tem que se proteger. Um minuto pra se proteger. Cadê os zumbis? Zumbi zumbi de todos os lados agora de novo. Beleza. Ali já foi. Olha, quase peguei level 4 só na Aperação Jardim. Que level que eu tô agora? Level 49. Rapaz. Já, já é 50, hein? Será que vai concluir a missão? Ó, matando geral aqui. Matando geral. Beleza. Não deixa entrar. Não deixa entrar. Beleza. Nem sei porque eu usei aquilo ali. Acho que acabou, né? 19. É, não vai vir mais nada, não. Beleza. Como faço pra pousar essa coisa? Se vira. Ó, tem que ficar os 4 jogadores na área. Beleza. Acho que agora acabou. Acabou? Aê. E... Sugou nóis. E... Finish. Nossa, que legal. A porta de baixo é uma geladeira. Missão concluída. Olha lá. Plantas na fábrica. Olha, ganhei 3 estrelas. 19, 20... Nossa. Nossa, 22 mil. Caraca, só na Operação Jardim ganhei 22 mil. 22 mil moedas. Tá de sacanagem comigo, hein? Beleza, então, galera. Vamos voltar para o quintal. Sim. E... Pronto. Agora com as estrelas, não sei o que eu posso fazer. Eu sei que eu posso tirar alguns itens do meu quintal e tudo mais. Então, vamos lá no nosso quadro. E... É tudo hoje. E é tudo. Beleza, vamos lá. Acabou aqui as missões. Multiplayer. Compete 3 gnomas. Desarme 3 gnomas. Neg 10 orbs. Conquista de sequência derrubada. Zumbis. Zumbis. Atordei 25 plantas com plantas. Derrubo um chefão. Deputado de zumbis. Cobardos de gosma. Consiga pelo menos 1. Derrubo um zumbis. Qualquer uma das habilidades derrubilhadoras de parabrilha. Reanime 5 plantas. Rainha girassol. Cemitério na... Complete a operação. Cemitério na... 15 treinadores. Consegui 15 derrubadas com... Qualquer somente de zumbis de all-star. Beleza. Eu acho que eu vou fazer gnoma no próximo episódio. Beleza. Então, galera. É isso. Um like favorito. Se inscreva no canal. Eu sou o Pio. Puuuui.